Progredimos o modo como o ProView funciona para torná-lo mais eficaz para você. Agora ficou mais fácil acessar a sua biblioteca. Encontre títulos jurídicos a partir de um navegador em todos os seus dispositivos. Aproveite uma experiência literária completa online e offline. O ProView permite trabalhar com mais eficiência onde estiver, quando quiser. Seja no escritório, em casa, no trânsito, na universidade ou no tribunal. Pesquise um tema em várias obras ao mesmo tempo, seja por palavras, frases ou expressões. Use os filtros inteligentes para encontrar o que você precisa com mais agilidade. Marque as informações importantes e adicione notas. Importe as suas anotações de uma edição para a próxima. Baixe mais de um título ao mesmo tempo e leia sem precisar de conexão com a internet. Tenha uma biblioteca digital sempre atualizada, com as respostas confiáveis que você precisa. Tudo isso em uma interface nova, moderna e intuitiva. Aproveite o ProView que você já conhece com o poder de fazer mais. Profissional. Produtivo. ProView. Tomas Fim. Fim. Legenda por Sônia Ruberti